Música 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 Não sei lhe dar ação. Tô calaríssimo, tô calaríssimo, tô calaríssimo. Vai, amor. Vai, amor. Vai. Não dá leu. Corterei. Não dá leu. JaDewey. Está aí. Vai,波. We come to there. Vai. Nossa! Mano! Cio en звонha, homem. Oh, calma. Oh, um na massa noice. Um na massa noice. Olha, que beleza. Ah, monta. Boa, é cinco em uma massinha aqui. Boa! A gente não pega a carralha, né, velho? A gente pega bem a multis aqui, velho. Ah, a outra é feia. Essa é a decisão. Vai ninguém, vai ninguém. Vai, existe, vai, existe. Tenta raptar um. Tenta raptar um. Tenta raptar um. Tenta. O que tá doceiro? Os cara vai virar, os cara vai virar. Ah lá. Ah lá. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.